Dado de pensamento? Não. Esse é o segundo de pensamento. Semana que vem, volta aqui novamente. Ok. Semana que vem, Feitor João vem comigo. Senhor, já lembra esse gandão aqui. João, nós vamos falar com a escrava moderna. Vou perguntar mais uma vez, darei a ela três fazendas se ela comigo ficar. Mas se não ficar, se ela me recolhinar, você pegue ela e bote no Pelourinho. Tá ouvindo, João? Sim, senhor. Estou aqui de volta. E aí, tem uma decisão? Vou te dar três fazendas. Escolha. Você tem que dizer não aceito, eu prefiro a morte. Oi, você tem que dizer não aceito. Mas tu sabe o que é três fazendas? Não? Pode, tá bom. Faça o prometido. De novo, aqui é o Pelourinho. A gente vai trabalhar. Ai, vai parar. Muito bem. É o melhor que a gente vai fazer. Tá vendo? Obrigado.